Como a fatalidade que aconteceu no Rio Grande do Sul pode afetar a economia brasileira. Mas claro, antes de começarmos aqui a trazer os detalhes para vocês, eu quero aqui expressar a minha dor por cada vida perdida, por cada risco ocorrido, por cada momento de medo passado. Eu quero aqui lamentar cada situação passada por você que está aí. Lamentar cada dor que você que está aí ou que tem amigos e parentes nessa situação. E aos voluntários, fico aqui, em nome do Terra Metas, agradecendo e parabenizando cada um de vocês. Vamos lembrar, pessoal, que todo evento gera um efeito econômico. Vimos isso em Brumadinho em 2019, vimos em 2020 com pandemia e em 2022 com Rússia invadindo a Ucrânia. Para nós, três principais indicadores vão sofrer oscilações. PIB, inflação e Selic. E tudo isso muda o seu poder de compra, muda a sua expectativa de crescimento financeiro para o final do ano e não só para 2024, mas também para 2025. Isso muda a direção da economia brasileira. Primeiro setor que pode ser impactado é o agro. A produção de arroz, soja e milho devem sofrer. Além dos grãos, a região é um importante player no abate suíno de aves e bovino, representando respectivamente 17%, 13% e 5% da produção nacional. Já os grãos representam para arroz 70% da produção nacional, soja 15% e milho com seus 4%. Isso olhando para a produção nacional, pessoal. Olha o peso que o setor de alimentação tem e como isso pode impactar sim a inflação. Já vimos que o indicador mudou no mês passado, puxado pelo setor de alimentação. E a pergunta que fica é, como serão os próximos meses com todo esse reflexo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul? Como será que fica o consumo da população do Rio Grande do Sul para os próximos meses? Você preferiria reconstruir uma casa? Vamos lembrar que as pessoas não têm casa, pessoal. As pessoas não têm casa, não têm onde ficar, não têm onde se abrigar. Ela não vai mais consumir uma roupa o mês que vem, não vai consumir um alimento. Ela não vai passar no McDonald's semana que vem, não vai assistir um filme semana que vem, não vai passar no shopping no final do mês, não vai curtir um feriado, curtir um turismo, curtir na Serra Gaúcha. Esse é o detalhe, é isso que acaba sendo um reflexo na economia brasileira. Algumas indústrias suspenderam suas operações e não só isso, tá? Outras também perderam tudo. Vale lembrar que pequenas, médias e grandes empresas operam no Estado. O estrago é gigantesco, sem prazo para retorno à normalidade. E muito menos quanto de dinheiro vamos precisar para reconstruir tudo que foi destruído nessa catástrofe. Além do turismo, né, pessoal? A região é forte no turismo. O turismo também deve sofrer, além do setor de alimentação. Setor industrial também tem ali a sua participação. E eu acho que o governo, ele tem sim um peso fundamental na tomada de decisão. Fazer um balanço e trazer a dimensão do estrago. Zerar alíquotas de importação. Então, trabalhar melhor as parcerias dentro do próprio Mercosul, ajudando, zerando a alíquota de importação, ajudaria demais nesse momento. Vamos lembrar que o maior exportador de arroz do mundo acaba sendo a Índia. E para o arroz sair da Índia e chegar aqui, leva de 45 dias a 60 dias. Imagine uma pessoa, ou imagine a gente voltar à normalidade do arroz, da oferta de arroz do nosso Brasil, só daqui 60 dias. Não atrapalhar nos fretes e ter um plano para escoamento de produtos. Zerar também as alíquotas de produtos interestaduais. E ajudar para a população na cabeça. Mandar dinheiro direto para a população, usando o exemplo da própria Caixa Econômica Federal. Assim como foi feito na pandemia. O objetivo desse vídeo, pessoal, não é somente apenas mostrar o carinho aqui do Tea Metas com as pessoas que estão no Rio Grande do Sul. Com você que vive no Rio Grande do Sul, que tem algum parente no Rio Grande do Sul. Mas também abrir os olhos de nós, investidores, e de para onde a economia brasileira está indo. Eu vejo que essa fatalidade no Rio Grande do Sul vai sim impactar não só o nosso PIB para baixo, como deve puxar sim a inflação para cima. E isso também deve mexer na tomada de decisão do Copom para as próximas decisões da Selic. Mesmo que em 2025 entre aí Galípulo mais alguém alinhado pró-governo. Claro que até 2025 eu espero que o Rio Grande do Sul tenha voltado tudo ao normal e que você aí tenha a sua vida de volta e tudo esteja normal. Espero que fiquem bem. Espero que você consiga reconstruir a sua vida e que Deus lamente cada vida perdida de quem esteja aí. Um abraço. Fiquem bem. E contem sempre com o Tea Metas.